E quando eu comprei a roda do Voyage, comprei zero, comprei os pneus zero também, tirei da fábrica, primeiro uso, merece também, mano, porque o carro me ajudou demais, eu cheguei nesse polo aqui, mas o Voyage me ajudou, mano, na trajetória de ir pro trampo, na caminhada do trampo, tá ligado? Mas é desse jeito, mano, que a gente vai. Tiozão passa no corredor como? Estralando. Esse suportinho de cabeça da GoPro, o que todo mundo usa, o que é recomendado usar, suporte de cabeça, é bem confortável. O outro que eu tinha, que eu fiz, eu adaptei, fiz as baianagens, mano, marcava tudo a testa, ficava mó vergão. Tiozão, deixa o tiozão entrar, né, mano, tá dando certo, vamos segurar pro tio. Ah, Rondon, que vai pra Sampa. Tá estralando, velho, São Paulo agora nessas horas, velho, deve tá um fluxo, cê é louco. E os tiozão do busão, tudo ficou olhando, tá ligado? A gente estralando aí na GoProzinha. Tiozão tudo olhando, os do busão, os molecadinhos. Vamos pra casa. O movimentinho tá bravo, mano. Eu não sei se lá embaixo vai ter comando, porque sempre tem, tá ligado? A gente tá numa via que o bagulho de comando é foda, velho. Sempre tem. Mano, aqui tem que tomar cuidado, velho, com o tiozão, pra não bater. Porque, mano, pra bater, os caras bater aqui em Bauru, velho, é muito fácil, mano. Obrigado? O tiozão das motos, tem que prestar atenção, porque o tiozão, velho, vem estralando nos corredores. O tiozão tava com pressa ali, passou bagaçando, filho, o trânsito. Cê é louco. O gente tem que jogar, velho, velho. O tiozão tá sivelada. Ódia, velho, velho, velho. O tempo que voce vai ler a Bauru, velho. O tempo passando, velho, velho. O tempo passando na Nummer deчa. Vou parar aqui, velho, atender minha mãe, tá ligado? Parou, mano, bem na hora que eu fui pegar. E bora pra casa, mano. Bora pra casa. E eu não sei se tem comandinho ali na frente, porque sempre tem. Comando. Espero que não tenha essas horas. Se tiver também a gente tá tudo certo, mas... Não quero ficar parando em comando não, mano. Tô cansado. Trabalhei o dia inteiro, mano. Fica meio osso, né, mano? Fica parando em comando esses bagulhos. Mas é isso aí, galera. Vamos finalizando o vídeo pra aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. É nóis, mano. Tamo junto. Deixa o seu like aí, estrada no like. Isso aí fortalece demais a nossa caminhada aí no YouTube. E, velho, vamos bater ele na frente ali, porque se tiver comandinho a gente vai... Vai gravar, mano, tá ligado? Tem cozinho do moleque que chama, filho. Esse carro tá com o amor. Só estourado. Mas parece que é turbo. Ah, não, né, não. Não é turbo não, porque turbo não faz faro aí, não, mano. Olha o vozinho do cara. Do tiozinho. Deve ser mil, porque tá forçando pra andar pra caramba, você é louco. Vamos ver se tem comandão, vamos ver se tem comandão. Acho que não vai ter, não, mano. Tem nada, galera. Então é isso aí, vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido. Estranha no like, compartilha pra geral. Tamo junto, mano. E tamo 1 a 9 mil inscritos. Vamos ajudar aí, galera. Compartilha pra geral. Tamo junto. É nóis. E vui, mano.